Bom dia! Bom dia! A cisticircose é uma doença que é transmitida pelos ovos do pateuminto tênis óleo. Quando uma pessoa ingere água ou alimentos contaminados com esses ovos, o parasita vai do trato digestório até a corrente sanguínea e se aloja em órgãos como o cérebro, músculo ou os olhos. Algumas características desse pateuminto é que tênia é o nome que se dá ao parasita que se aloja no intestino dos invertebrados e ele pode medir até 13 metros de comprimento. A transmissão não se dá para pessoa para pessoa. O que pode ser transmitido são os ovos da tênia. Outra forma de contágio é entre pessoas que moram na casa de alguém que foi infectado, que após a evacuação não lava muito bem as mãos e vai preparar algum alimento para a família consumir. O período de incubação pode durar de 15 até anos. A doença também pode ser assintomática, ou seja, não apresentar nenhum tipo de sintoma. E quando ela apresenta sintomas, isso quer dizer que os vermes já estão morrendo dentro do seu corpo. E entre os sintomas é dor de cabeça, vômito e até confusões. O tratamento, a respeito do tratamento, os médicos recomendam um tratamento com praziquantel ou abezendazol, terapia de manutenção com corticosteroides ou abezendazol e a aplicação de dose única de niclosamida ou mebendazol. Há alguns meios de prevenir essa doença, algumas maneiras de prevenir essa doença. Não defecar ao ar livre, lavar bem as mãos antes de comer e depois de usar o banheiro, não utilizar fezes humanas como adubo, não irrigar hortas com água de rio, não comer carne de porco mal cozida, lavar bem os alimentos antes de consumi-los e principalmente consumir somente água tratada. O ciclo da cisticose inicia-se com os ovos da tênia, contaminando o solo e a água. O porco, que é o hospedeiro intermediário, ingere esses ovos e dentro do seu corpo eles rompem e viram larvas e vão parar na corrente sanguínea e alguns se alojam na carne do porco. O homem, que é o hospedeiro definitivo, ingere as larvas através da carne contaminada e no intestino do homem as larvas crescem e viram tênias adultas, que se multiplicam no organismo. Os ovos se autofecundam e então pela evacuação alguns são eliminados e o ciclo se reinicia. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo.